Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, se não for inscrito já inscreve e deixa o like que nós vamos conversar sobre a seguradora Assurante hoje e sobre as dúvidas que nós temos na hora que nós temos um celular que foi roubado, furtado, né? E o que que cobre, o que que não cobre, isso aí muita gente tem muita dúvida e nós vamos tirá-las a partir de agora, não tire suas dúvidas da Assurante aqui ó, vamos abrir aqui vamos entender junto como que funciona isso aí, tem muita gente que tem dúvida ainda, né? Bora lá? O que a cobertura de roubo e furto qualificado não cobre, pessoal? Então você que fez o seguro aí ó, o que ela não cobre? Furto simples, perda ou extravio do aparelho, né? O aparelho eletrônico segurado são alguns itens não cobertos pelo seguro Por que não, pessoal? Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais O furto simples, muitas vezes, o que acontece? Você deixa o celular em cima da mesa, do bar você deixa ali dentro do carro aberto, né? E aí a seguradora não vai pagar isso pra você Por quê? Porque foi um descuido, né? Entendeu? Não tem como você provar através de um boletim de ocorrência que você foi roubado, né? É uma coisa mais séria, entendeu, né? Então furto simples ou extravio do aparelho eletrônico Vamos lá, para mais informações, consulte na íntegra todos os riscos excluídos Mas é importante consultar as condições gerais do seguro disponível no momento da contratação Lá, quando você vai comprar o seguro, quando você vai contratar o seguro que você comprou o produto Você vai encontrar lá as condições gerais do produto Você vai ver que vai tirar suas dúvidas, tá? Como faço para acionar as coberturas? Durante a vigência do seguro de aparelhos eletrônicos Basta entrar em contato com a seguradora assurante por meio dos canais de atendimento que constam no bilhete de seguro A equipe de atendimento da seguradora assurante irá informar como será o processo de atendimento do seu sinistro Viu como é fácil? Durante a vigência do seguro de aparelhos eletrônicos Basta entrar em contato com a seguradora assurante É muito fácil, é muito simples Como serei indenizado? Agora vem, ó Como serei indenizado na cobertura de roubo e furto qualificado? Isso aqui é importante, tá, pessoal? Ao acionar a sua cobertura de roubo e furto qualificado Você será orientado pela equipe da seguradora assurante a encaminhar os documentos necessários para comprovação do sinistro, tá? Qual o conselho que eu dou aqui? Faça um boletim de ocorrência Faça um boletim de ocorrência Após a validação dos documentos Será solicitado que você efetue o pagamento da franquia Porque existe uma franquia Quando você compra o produto Já é passado para você o valor da franquia Quando você compra a garantia estendida, tá? A garantia, no caso, que é a garantia de roubo e furto qualificado Quando ocorrer o pagamento da franquia Será encaminhado um aparelho igual ou similar ao seu Se não for possível a substituição do aparelho Você será reembolsado conforme limite máximo de indenização, tá? Geralmente é o valor da nota fiscal sem a garantia Você pagou R$ 1.999,00 no aparelho, certo? E você pagou R$ 500,00 na garantia estendida Então, o valor do aparelho é R$ 1.999,00 É por esse valor que você vai ser indenizado Ok? Precisa pagar algum... Algo para acionar a cobertura de roubo e furto qualificado? A pergunta é essa Sim, ao acionar qualquer a cobertura Você precisa pagar a franquia Que nada mais é que a taxa de acionamento Que representa a participação obrigatória do segurado Você poderá consultar o valor da franquia no seu bilhete de seguros Ou no momento da contratação do seguro Mais uma vez, eu estou falando para você aqui Para prestar atenção na hora de contratar o seguro Para você ficar ciente desse valor aí O que é franquia? Outra dúvida É o valor da participação obrigatória do segurado No momento do acionamento do seguro A seguradora assurante somente efetuará a indenização Mediante o pagamento da franquia E de acordo com o limite máximo de indenização Da cobertura contratada Então, pessoal Quando você for comprar seu celular E você fizer a opção por adquirir A garantia de roubo e furto qualificado Algumas coisas têm que ser levadas em consideração Primeiro Você não pode deixar seu celular em qualquer lugar Mesmo que ele seja coberto Existe ali todo o incômodo da franquia De você ter que pagar Para poder ter outro celular Ou ter o dinheiro de volta Não deixe seu celular em qualquer lugar E caso for roubado Caso você sofrer uma situação dessa Faça um boletim de ocorrência Que comprove que realmente você não foi Descuidado com o seu equipamento Ok, pessoal? Já se inscreve no canal E deixa um like aí Porque nós precisamos levar esse conteúdo A mais pessoas que estão sofrendo aí E por desinformação Grande abraço Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus